O atacante Fred foi ontem à noite submetido a um exame de imagem para acompanhamento do problema que ele teve na costela. Ele teve uma fratura incompleta, o nome é esse mesmo, da parte posterior da costela. Ele vinha jogando quase normalmente pelo Fluminense e jogou nesses amistosos do Brasil também, mesmo com a dor na costela. Esse exame de ontem não apontou nenhum agravamento do problema. Foram 30 minutos de coletivo com o time titular, o Fred treinou normalmente, está confirmado para o jogo. A segunda parte do treino, que durou 22 minutos, teve quatro jogadores, então reservas, no time titular. O Hernanes, o Dante, o Lucas e o Jô. Eles jogaram no time titular na segunda parte do treino, que terminou agora há pouco. Isso não significa nenhuma mudança do time para o jogo de sábado contra o Japão. A equipe já está mais do que confirmada, com o Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, o Luiz Gustavo, o Paulinho, o Oscar e o Hulk, e o Neymar e o Fred. O Felipão vai fazer amanhã um treino no gramado do Mané Garrincha, que é um treino de reconhecimento de gramado, né? É um treino oficial da FIFA e não sei se vai também fechar uma parte do treino para a imprensa. Hoje ele fez isso. Durante uma hora a imprensa não teve acesso ao treino. E muitos torcedores ficaram do lado de fora o tempo todo. Mais de 100, 120 torcedores que vieram até aqui à unidade do Corpo de Bombeiro, na expectativa, na esperança de ver alguma movimentação, de ver algum jogador da seleção de perto. Ficaram frustrados, ficaram de fora mais uma vez. E um pequeno problema houve no finalzinho do treino. O Paulinho, sozinho, torceu o tornozelo direito, saiu de campo, não foi substituído por ninguém, mas depois os médicos disseram que é uma torção leve, ele não é problema, deve treinar amanhã normalmente, e joga sábado contra o Japão, segundo os médicos da seleção. O Paulinho, sozinho, torceu o tornozelo direito.